Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai e aqui a gente está no Enem 5 Minutes, 5 minutos de aula de física preparando você através de exercícios do Enem para que você faça essa prova fantástica e passe no seu vestibular. O exercício de hoje diz o seguinte, a invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relógioeiro, usa o sistema de engrenagens mostrados de acordo com a figura. O motor é ligado ao ixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está representado no quadro. Pessoal, o motor tem 18 RPM e a gente tem um quadro aqui que mostra a quantidade de dentes, isso é importante. Primeira coisa que é importante é você saber o que significa a palavra frequência. Certo? Frequência, nesse tipo de sistema que é movimento circular, a gente pode tentar relacionar diretamente frequência ao conceito que a gente diz que é igual ao número de voltas por unidade de tempo. Certo? Então, a gente está dizendo o seguinte, que frequência, neste caso, frequência é dada em voltas por segundo. Esse voltas por segundo, a gente tem, dentro da física, um termo chamado de hertz, ou seja, uma medida de medida chamada hertz para essa quantidade de movimento. Só que, no caso do exercício, ele não está falando desse movimento em segundos, ele está falando em minutos. Então, ele fala que a frequência do motor é de 18 voltas ou rotações por minuto. Então, é quantas vezes ele dá uma volta em torno do seu próprio eixo. Certo? Aqui a gente tem o seguinte, a gente vai ter que trabalhar com o conceito de velocidade angular. O que é a velocidade angular de um corpo? Quando tem um sistema circular, a velocidade angular verifica a variação de ângulo em relação à variação de tempo. Como, no caso aqui, o ângulo, ele está relacionado a uma volta completa, e em radianos, uma volta completa equivale a 2π, certo? Agora, o radianos pode ser considerado pelo número de dentes das engrenagens. Ok? A partir daí, a gente pode estudar essa engrenagem da seguinte forma. A partir daí, a gente pode estudar essa engrenagem da seguinte forma. Bom, aonde está o nosso motor? O eixo motor está aqui. Legal. Percebe que essa primeira engrenagem, que é chamada de engrenagem A, ela está ligada exatamente pelo centro dela ao motor, certo? Quando eu estou ligado pelo centro, o que é igual? Então, a gente tem dois tipos de movimento. Engrenagens ligadas pelo centro e engrenagens ligadas tangencialmente. Quando a gente tem a engrenagem ligada pelo centro, que é o caso ali do motor, ou seja, elas têm o mesmo centro, elas estão acopladas pelo centro, a gente diz que as velocidades angulares de A é igual à velocidade angular de B, certo? Já quando elas estão acopladas pela área tangencial, ou seja, pela parte externa, que é o caso do acoplamento desta engrenagem aqui com esta engrenagem aqui, está vendo que elas estão acopladas pela sua tangente, ou seja, pela sua área externa, a gente vai falar que, neste caso, a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. Então, isso é importante a gente saber, certo? Vamos lá. Quando a velocidade angular é igual, a frequência é igual. Então, neste caso aqui, a engrenagem A tem a mesma frequência do motor. Então, a frequência da engrenagem A é de 18 RPM. A engrenagem A está girando em que sentido? Vamos dar uma olhada no exercício que ele falou. A frequência do motor é de 18 RPM, o número de dentes da engrenagem apresentado no quadro a seguir. Beleza. Vamos deixar isto aqui representado. Quando esta engrenagem A gira, ela faz girar a engrenagem B, certo? Se ela girar, por exemplo, no sentido horário, o motor, imediatamente ela vai girar a engrenagem B no sentido anti-horário, certo? Com que velocidade, professor? Isso vai depender do número de dentes, certo? Esta é a engrenagem B, né? A engrenagem B tem 72 dentes, enquanto a engrenagem A tem 24 dentes. Então, a gente vai fazer o seguinte, Como elas estão ligadas pela tangente, V1 é igual a V2. O que é V1? 2π é FR. E aqui 2π é FR, certo? Os 2π são iguais para as duas. A frequência, aqui é a frequência de A, que é, no caso, 18 RPM. Enquanto o raio de A é o número de dentes que o A tem. E o número de dentes que A tem é de 24 dentes. Então, vai ficar 24. Que é igual a FB, que a gente quer saber, vezes o número de dentes de B. E o número de dentes de B é de 72. 72. Aqui a gente descobre qual é a frequência de giro da engrenagem B, certo? Então, vai ficar 18 vezes 24, dividido por 72. 18 vezes 24, dividido por 72. Essa é a frequência de B, certo? Quanto que é 18 vezes 24? Vamos tentar calcular rapidinho. 18 vezes 24, dá 432. Se eu dividir por 72, dá 6. Então, a frequência de B é de 6 rotações por minuto, certo? Percebe que B tem mais dentes. Quanto maior, menor a frequência de giro. A engrenagem C está acoplada pelo centro. Então, ela vai ter a mesma frequência. Segue o que a gente falou lá. Então, ela também tem 6 RPM. Por fim, a engrenagem D, aonde está ligado o ponteiro, certo? A engrenagem D tem quanto de dentes? 108 dentes. Enquanto C tem 36 dentes. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. FCRC é igual a FDRD. A frequência de C, a gente já disse que é 6. O raio ou o número de dentes de C é 36. Contra 108 de D, certo? 36 vezes 6 dá quanto? Dá 216. Então, isso aqui vai ficar que a frequência de D é 216 dividido por 108. Frequência de D é igual a 2 RPM. E como o ponteiro está ligado pelo centro a essa última engrenagem, a frequência do ponteiro, ok? Ela está ligada pelo centro aqui. Então, a frequência do ponteiro é de 2 RPM. É a letra B. Beleza? Então, gente, esse exercício trouxe um bastante conceito relacionado ao movimento circular. A nossa ideia é trabalhar em até 5 minutos. Se a gente passou um pouquinho, perdoe. Mas a gente quer trazer para você a melhor informação possível. Um grande abraço e até a próxima aula, galera. Valeu!